Música Uma semana parece acostumar com agasalho e guarda-chuva, um inverno tradicional que pega de surpresa até quem estava acostumado. Eu inclusive venho de uma região muito fria, da região da campanha, e mesmo assim eu não acostumei com frio, eu prefiro verão. A chuva que não para diminui o movimento no centro da capital e aumenta o fluxo do trânsito, mas o clima sempre agrada a alguns. Eu sou fã do inverno, mas esse ano ele está bem violento, né? Está nos pegando de surpresa, né? Muito, muito frio, muito frio. A previsão até o final de semana é de tempo nublado, com chuva a qualquer hora. Música A quinta-feira continua úmida, com maior concentração de chuva em áreas da metade norte gaúcha. Na metade sul, entre a campanha e o litoral, os volumes serão menos intensos e com breves períodos de sol. Em Porto Alegre, a temperatura máxima chega a 15 graus. Em Pelotas, no sul, a máxima fica em 14 graus. Já em Bagé, na campanha, os termômetros não passam dos 13 graus. Música Música Música